Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Exato, e o valor que cada trabalho tem, os direitos que cada trabalho precisa ter, o pertencimento que todo cidadão que executa alguma atividade precisa ter de sociedade. Tem muita gente que não se sente em sociedade, porque tem serviços e presta serviços que estão à margem da CLT. Mas qual é o nosso serviço nesse Brasil de meu Deus? O nosso serviço é continuar criando conteúdo para vocês todos os dias, inclusive vou pedir aqui novamente, pode parecer técnica demais essa explicação, mas eu vou tentar ser muito breve. O YouTube, ele é do Google, e o Google é uma empresa como todas as outras, por mais que ela seja uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, ainda assim pessoas saem de suas casas todos os dias para ir trabalhar num escritório. Exatamente. E todas essas pessoas foram dispensadas. Então, muitas medidas de segurança do YouTube ficaram automáticas, como por exemplo o monitoramento de vídeos de todos os criadores de conteúdo. Por conta disso, os alcances também foram colocados de forma automática. E por isso, muitos canais tiveram seus alcances diminuídos, porque foi criado um padrão de funcionamento de robô. Então, vamos pedir a todos vocês que deixem likes sempre nos nossos vídeos, que venham sempre aqui na primeira hora, que é quando o YouTube mede o engajamento do alcance desse vídeo. Se várias pessoas vieram na hora que lançou é porque é interessante, então vamos mostrar para mais gente. Então, vamos agradecer muito o apoio de vocês também ao trabalho que a gente continua fazendo aqui no YouTube. Lembrando que para ajudar você a saber quando que a gente vai soltar um vídeo novo, a gente tem um grupo no Telegram, Coxinha News, que lá no grupo a gente desenvolve assuntos e diz quando um vídeo saiu, diz quando tem uma matéria nova no site, a gente fala tudo por lá. Além disso... O link está aqui na descrição. O link está aqui na descrição. E além disso, a gente no nosso Instagram, nos stories, a gente faz diversas brincadeiras, diversas notícias também do entretenimento, pelo menos as que sobraram. E a gente coloca lá nos stories quando a gente vai lançar um vídeo novo ou não. Sim, e foi lá que eu pedi para vocês mandarem algumas perguntas inusitadas para a gente. Fica de olho lá nos nossos stories, que hoje eu vou pedir mais perguntas. A gente vai trazer vários vídeos para vocês no próximo dia. Estamos com algumas ideias, inclusive vamos discutir com a galera do Apoia-se e do grupo de news lá no nosso Telegram também. Então fiquem ligados que tem bastante coisa legal. E uma novidade para quem curte nosso trabalho e acompanha há bastante tempo é que o documentário que a gente gravou durante a CCXP de 2019, durante o Coxinha XP, que é o nosso evento em 2019, vai começar a sair esse fim de semana. Então fiquem ligados que até amanhã a gente diz para vocês o dia e o horário certinho do primeiro episódio que a gente quer assistir junto com vocês. Nossa, a gente está tão contente de divulgar isso com vocês. Sim! Obrigada a todo mundo que esperou até agora. A gente também esperou até agora bastante, mas vai sair. E vamos lá. A gente vai responder algumas perguntas que vocês mandaram lá no Instagram. A gente quis perguntas descontraídas, mas teve gente que não consegue. Não consegue. Vamos lá então. Vamos lá. Vamos lá. Primeira pergunta. Qual a cor preferida de vocês? Preta. Dá para saber o número de camisas pretas que a Cris tem. Eu sou a Mônica com armário de camisas pretas. Várias camisas pretas. Eu amo camisa preta. Lisa. Preta Lisa. Nossa, eu amo roupa lisa, para começar. Mas preta é minha cor favorita do século, porque eu acho que tudo fica bonito em cima do preto. Então acaba que eu gosto de todas as cores, porque eu gosto do preto como base para usar outras cores em cima. Então eu acho que tudo fica bonito em cima do preto e tudo fica bonito embaixo do preto também, porque você fica ótimo. Fala aí, qual é a sua cor favorita? Verde. Ah, ele está de blusa verde. Eu botei de propósito. Sério? Mas eu gosto muito do preto. De verdade. Ai, que beleza. Próxima pergunta. Qual filme vocês viram mais vezes no cinema? Eu vi Titanic 11 vezes no cinema. Senhor dos Anéis. Nossa, eu vi várias vezes. Eu vi 9 vezes. Você falou que eu vi muito. As duas torres. As duas torres. Não é o meu favorito. Titanic, na época que eu assisti, que era 98, né? Acho que é 97. Eu ainda podia sentar no chão do cinema. Você podia comprar ingresso, entrar na sala e se não tivesse lugar, porque sim, você comprava sem lugar marcado, você podia sentar no chão. E aí eu assisti várias sessões de Titanic no chão, sentada no escado. Quando eu era criança, eu adorava sentar no chão do cinema. É, eu curtia bastante também. Olha que doideira, né? Eu achava super divertido, assim, tipo, tô em casa, sabe? Me dá minha pipoca, me deixa no chão, me faz, tô em casa. A galera hoje não tem noção. E assim, não tinha lugar marcado. Não, era uma zona federal. Tinha guerra de pipoca no cinema. Guerra de pipoca. Caramba, cara. Era legal, né? Era uma bagunça. Eu lembro que eu vi Super Júcia contra o Baixo Astral no cinema e tacava pipoca nas pessoas. Enfim, era bem legal. Que bizarro, né? Foi incrível, foi incrível. Vamos noventa, saudade. É noventa. Saudade. Não tinha coronavírus. E a gente fazia guerra de pipoca. Da boca, assim, ó. Era lindo. Vamos lá, próximo. Vocês compraram essa casa no meio do mato ou construíram? Queria morar em um lugar isolado assim. A gente construiu e é mais barato do que comprar novo às vezes. Demora mais, porque quando você constrói, você vai postergando várias coisas. Do tipo, ah, pra que que eu preciso desse chão se eu quero a minha parede colorida? Aí você colore a parede. Aí depois você fica, poxa, deveria ter botado esse chão aqui, ó. E aí você vai fazendo concessões. Quando você compra pronta, meio que ela já tá felizona ali, né? É, mas é isolado mesmo. Isso é muito bom. É bem isolado. A gente gosta muito e eu acho que a vida inteira eu vivi para morar no meio do mato. Eu não sabia disso. Mas quando eu descobri, nossa, gente, eu vou pra cidade. Mas assim, a 100 quilômetros da cidade eu já tô com crise de rinite. É, então. A gente adora morar onde a gente mora, como a gente mora. Mas nós não somos tão locais, assim. É, não somos. A gente é isolado no isolamento que a gente existe. Inclusive, durante essa quarentena, a gente descobriu que a gente já vivia assim mesmo. É, tá vida normal. A nossa rotina tá meio que normal, assim. Pra gente tá até um pouco confortável, porque a gente não precisa sair muito. Exatamente. Entendeira, né? Mas enfim, mas eu entendo que tenham pessoas que sintam esse impacto, assim, de se afastar e ficar no mato e tudo mais. Eu sei que pra algumas pessoas isso é meio, ai meu Deus, eu preciso de um shopping. Enfim, a gente não precisa. Eu não sinto necessidade de um shopping, mas eu sair, não poder sair de casa me incomoda. É, isso quando eu ficar um pouco mais nervoso. Eu, taurina, né, Boris? Eu não tinha argumentos mais para não sair de casa. Aí veio o coronavírus, aí eu falei, ah, não posso, né? Tem que ficar no sofá. Bora, próxima. Você acha que isso que estamos passando é algo bem maior, visto pelo ponto de vista astrológico? Então, isso é complicado porque mexe com crença, né? Tem muita gente que não acredita em astrologia, tem muita gente que não acredita, por exemplo, em filosofias espiritualistas e tudo mais. Eu acredito em astrologia, em filosofias espiritualistas, eu sou espiritualista. Em energia. Acredito em energia. Então, eu acredito na... Eu, Cris, vou colocar aqui minha digital, dizendo que essa opinião é minha e ninguém tem obrigação de concordar com ela. Sim. Eu acredito em compensação do universo sempre. Eu acho que nos últimos tempos, e aí eu vou colocar, sei lá, nos últimos 20 anos, a humanidade tem se afundado numa rede de egoísmo e... E plastificação de relações e desesperos emocionais e a saúde mental tem ido ladeira abaixo. Enfim, existe um motivo para isso tudo estar acontecendo. E a nossa vida, o nosso estilo de vida é um desses motivos. E quando você vê, por exemplo, um vírus de gripe, que é uma coisa que pode acontecer o tempo inteiro, para sempre, enquanto a humanidade existir, vai existir gripe, gente. É. Quando você vê um caso como esse abalando tão enormemente as estruturas do mundo e várias coisas... Eu posso ler o textinho que eu li para você? É pequenininho, né? Eu li um texto que diz muito do que eu penso. E, de novo, assim, eu não acho que nós estamos aqui no mundo sendo penalizados. Não quer deixar esse texto para o final? Pode ser. Porque eu deixei uma pergunta para o final sobre esse tema. Então, explicando, eu não acho que nós, seres humanos, estamos sendo penalizados. Acreditar na compensação do universo não é isso. Eu só acho que a gente tem um caminho evolutivo que estamos seguindo, todos, da humanidade. Estamos trilhando esse caminho evolutivo. E, nesse caminho, acontecem coisas que fazem com que a gente entre no eixo, no trilho, para algumas coisas que a gente está se auto-prejudicando. Isso. Então, eu acho que não é um castigo para a humanidade, mas são pequenos obstáculos que a gente encontra no meio dessa caminhada da evolução que fazem a gente parar um minutinho e refletir sobre o caminho que a gente está seguindo. É, faz com que a gente olhe para lugares que a gente não estava olhando. E tem uma coisa muito importante, assim. Tem muita gente que está falando assim, nossa, desde a febre amarela que não se vê uma coisa assim, desde o surto de sarampo lá na década tal que não se vê algo assim. Há pouquíssimo tempo a gente teve um surto gigantesco do ebola na África. E o mundo não se importou tanto porque não estava passando por esse surto. Esse surto de agora está fazendo um grande estrago mental na humanidade porque está todo mundo passando por ele. Então, isso também é um ponto de vista que a gente tem que reavaliar. Por que a gente só se importa com alguma coisa quando ela dá no nosso calo? Entendeu? Então, eu acho que tudo isso são questões que acontecem para a gente refletir. Mas vamos lá. Próximo. Café com ou sem açúcar? Com. Sem. Eu detesto açúcar. Açúcar para mim tem gosto de remédio. Eu adoro açúcar. Eu não gosto. Açúcar para mim tem gosto de açúcar. Não gosto. Próximo. Mas eu não gosto de nada com açúcar. Não, eu não gosto de nada. Nada, nada, nada. Tipo, bolo, torta, docinho, tudo eu deixo pela metade. Me cansa açúcar. E eu como um e meio. Ah, o meu meio, né? Próximo. Assistem algo pelo gosto do parceiro? Sim. Geralmente, sim. A maioria das vezes... É raro as vezes que os dois falam, vamos ver isso junto, assim. Né? Geralmente é um que leva a ideia para o outro de alguma coisa. Tipo, o Tlander foi ele que quis ver primeiro. Eu nem conhecia. Eu sou tão orgulhosa disso. Né? Tem muita coisa que a gente... Tem várias coisas. A maioria das coisas a gente vê pelo gosto do parceiro. Mas tem poucas coisas, mas existem que um quer ver, que o outro não quer ver e esse um vê sozinho. E é ele que lute. É. Tipo Simpsons. Vamos lá. Lasanha de carne ou de frango? De carne. Mas assim, nenhum dos dois, para mim. Sério? É, então eu estou meio que enjoada de carne já tem uns dois anos, assim. Não, lasanha. Pensa numa lasanha. Então, eu não gosto. Eu gosto de tipo de queijo, de presunto. Presunto é carne. Tá, mas eu estou falando de carne assim. Carne moída? Tá, obrigada. Frango também é carne, né? É, mas eu não gosto muito não. Tipo, a carne... Lasanha de berinjela ou lasanha bolognese? Berinjela. Nossa. Mas berinjela sem carne. Tá vendo? Ah, tem berinjela com carne? Tem. Parece que a berinjela era só de queijo. Não, tem muita gente que faz com carne moída. Minha mãe, se eu não me engano, faz com carne moída. Mas eu estou muito... Gente, para eu virar vegana... O que aconteceu com a minha mãe? O cachorro resolveu puxar a bolsinha. Tudo bom? Ele desfiou a minha bolsinha. Olha o tamanho da alça que ficou aqui agora. Ele desfiou a bolsinha inteira. Eu tive que fugir. Ainda lá, Tido. Tipo, atindo a minha bolsinha. Na live não, você está no vídeo. E vai para o ar esse vídeo mesmo. Mas já tem uns dois anos que falta, tipo... Meio centímetro para eu virar vegetariana. Vegetariana. Porque vegana eu acho muito difícil de eu me tornar... Porque eu já sou intolerante a tanta coisa que se eu cortar tudo, ferrou. Mas vegetariana está muito perto. É, próximo. E você não escolheu? Carne. Carne com ou sem azeitona? Com. Com, né? E com milho. Não, milho não precisa. Pô, também fica irritado com milho em tudo. Nossa, que milho em tudo, cara. Eu não aguento mais milho. Eu boto milho em tudo, gente. Taca o milho na cara dele. Vai. Bom dia, milho da tua cara. Milho. Próximo. Se você pudesse ser... Se você pudesse... Ser um personagem de uma série, qual você seria? Nesse momento, Dr. Hook pode mixar aí da terra. E falar, gente, obrigada por tudo. Fui. Pode ficar de cima com a pipoca, assim, falando... E, olha lá, uma mancha vermelha de coronavírus ali. Ah, eu vou apelar que nem você. Eu seria o Dr. Manhattan. Vamos todo mundo meter o pé, gente. Escolhe o personagem que me é. Dr. Manhattan, eu ia pra Marte. Pá, o planeta é meu. É isso. Não sou obrigada a ficar aqui. Ah, não. Se eu vou ser um personagem, eu vou pro Quinto dos Infernos. É. Gente, próximo. Ou um anfitrião. Não, não quero também. Não quero, gente. Quero ficar. Quero pro planeta. O Mega seria um robô, gente. Acho que tem a ver com o meu signo. Tem a ver com isso. Próximo. E o Baby Panda Siqueira, Júnior? Chega quando? Por que o Panda Siqueira, Júnior? Sei lá quando chega, gente. Vai chegar quando tiver que chegar. Não, eu tenho uma data... Esse povo quer botar lacre de monitoramento no meu útero agora? Não, eu tenho certeza que essa conta aí é um fake. Do meu pai. É uma conta fake de algum pai ou mãe nosso. Sim, mas não sei. Cara, resolve o coronavírus primeiro. Vamos falar uma data exata? Prioridades. Pra cobrarem a gente no futuro? Não, eu não. Fala um dia. Eu não caio nessa. Um dia. Não caio nessa. Só um dia. Não caio nessa. Um dia, é um dia. Vai, eu quero brincadeira. Cinco. Cinco de agosto. 2022. 2022. Cinco de agosto é qual signo? Ah, ela vem. É virgem? É. Virgem? Não sei. Não sei se é virgem ou leão. Virgem é final de agosto. Imagina se a gente do nada tivesse colocado um virginiano. Aí é muito tosse. É leão, é leão. Segue, segue em frente. Segue o pai. Seguem o dia de agosto de 2022. Ninguém cobra nada não. Cobram a gente. Tchau, beijo. Segue. Na live de Outlander, eu percebi que vocês estavam sem alianças. Creio que seja para a lavagem correta da mão e tal. Então, a gente tá sempre sem nada em casa. Mas, assim, respondendo, é para a lavagem sim. É. Toda vez. E, assim, facilita. Mas a gente tá sempre sem também. É. Tipo, raros são os momentos que a gente tá de aliança porque a gente trabalha em casa. É. E a gente não usa nenhum metal em casa. Porque, sei lá, não tem necessidade de ficar com metal em casa. Não gosto de metal. Menos a minha espada longa. Mentira. Para a galera que acredita em energia, sabe que metal no corpo atravanca energia fluir. Eu não uso metal quando não tem necessidade. Bora. Bora. Qual a maior vergonha que vocês já passaram na escola? Ah, você é o competê, com certeza. Competê é maravilhoso. É, eu vou resumindo a história. Tu sabe alguma minha para resumir a minha história? Porque eu vou ter que contar duas histórias, né? Poxa, suas histórias. Ah, eu sei a do Reizinho. Hum, essa foi uma mega, mega, mega passada de vergonha. Você vai resumir a minha, mas não a sua? Vou resumir assim, é. Cris, campeonato de escola de vôlei, perdeu a final, o time dela, o time, a torcida adversária ficou zoando. Ela foi na frente da torcida adversária, pequenininha, e falou, o importante, aí todo mundo olhou pra ela, é competê. Eu fiquei nervosa. Aí todo mundo, ah, não sabe nem falar. E eu saí assim. Panda falou o seguinte, teve uma rifa na escola dele e ele estudava numa escola pública. E Panda Mendes, no Rio de Janeiro, numa escola pública, era a única criança branca da escola. E ele sofria o preconceito de situação ali, né? Obviamente a gente sabe que existe uma exclusão social das escolas públicas, uma exclusão social por conta das comunidades. e Panda Mendes estudou como o único aluno branco da escola e tudo mais. E ele, óbvio, sofria retaliação desse preconceito estrutural que essa galera sofria também. E aí existiu uma competição na escola e tudo mais, da escola mesmo em si, pra vender várias rifas. E quem vendesse mais rifas ganharia o título de reizinho da escola. E o pai de Panda Mendes, taurino, extremamente competitivo, decidiu comprar ele mesmo todas as rifas do filho para ajudá-lo na competição. Não, mas meu pai colocou meu nome porque é o nome do rei da Suécia. É. E aí ele tinha a pegada de querer que o filho dele fosse o rei, entendeu? Muito errado, gente. E aí ele comprou, estragou o rolê social inteiro. Porque as crianças não conseguiram vender na comunidade a rifa, gente. E aí Panda Mendes ganhou. E aí, de uma forma extremamente caricata, a única criança branca da escola foi eleita o reizinho da escola. E isso gerou um constrangimento nele absurdo porque ele convivia com aquelas crianças. E ele sabia tudo que aquelas crianças passavam. Então, pra ele não fazer o menor sentido ele estar ali naquela posição também, entendeu? Mas assim, foi mega vergonhoso, mas estruturou bem as minhas virtudes, né? Sim. Eu vi o mundo de uma outra forma depois daquele dia. Ele viu que se autoprivilegiar nas situações não faz o menor sentido. E isso foi uma vergonha que eu imagino que deve... Gente, eu ia ter mijado. Certeza. De nervoso. Eu não. Quem merece. Próximo. Mas a gente passou. Eu ia falar, o importante é competir. E as pessoas iam ficar... Cala a boca, Cristiane. Se vocês se... Ah, tá. Se vocês se separassem, quem ficaria com os funcos? Opa, vários funcos. Eu. Eu ficaria com os cachorros. Não ficaria com os. Ah, tu quis o funco. Tá vendo? É por isso que a gente não se separa. Vai dar muita dor de cabeça. Vai dar muita dor de cabeça. Segue aí pra gente. Mas eu ficaria com os funcos e derreteria todos. Derreteria? Derreteria numa bola de plástico, assim. Você não ia ficar nunca com os funcos. Próximo. Nunca. Vocês comem pela ponta ou pela base, a coxinha? Três, dois, um. Pela ponta. Óbvio, não tem sentido. A forma que você come a coxinha... Diz muito sobre isso. É, diz. Porque define como você leva em frente os seus problemas. Ah. Ou você começa pela parte sem sabor. E deixa o sabor pro final, sabendo que o sabor um dia vai chegar. Ou você começa pela parte com sabor e depois lida com seus problemas. Poxa, só tem massa da coxinha. Da lecador daqui do Rio. Isso. Eles tem uma coxinha de churros. É. Ai, eu amo coxinha. Próximo. Se vocês fossem convidados para ter um quadro e um programa de TV para falar de séries, vocês iriam... Com condições. Depende de onde, depende de quanto, depende do nível de exclusividade, depende do quanto isso ia afetar na sua rotina de trabalho. É porque se for para um canal onde exibe séries, o que é mais provável... Faz sentido. Não faz sentido a gente criar conteúdo sobre outras séries que não são daquele canal. Entendeu? É. Rola uma exclusividade meio tosca que atrapalha o rolê do seu próprio trabalho. E tem uma coisa também. Tem muitos jornalistas que se tornam criadores de conteúdo. Nós somos administradora e... Analista de sistemas. Analista de sistemas. A gente quis trabalhar com criação de conteúdo. Então, a nossa pretensão é muito focada no que a gente já faz. É diferente de outras pessoas, né? Que tenham, enfim, outras pretensões e gostos e tudo. Exatamente. Enfim, próximo. A nossa cachorra tá parecendo uma velha, né? Tá. Léia tá chata. Aí, tossindo. Beto tá chato, Léia tá chato. Todo mundo chato. Todo mundo nervoso na quarentena. Segue. O lugar que vocês moram é isolado? Podem se considerar mais protegidos que a gente? Na verdade, eu acho que a gente tem que se considerar menos protegidos que vocês. Porque quanto mais pro interior do país, menos você encontra serviço e informação. Né. Então, assim, a gente trabalha com conteúdo. A gente tá o tempo todo na internet, pesquisando, vendo as coisas e tudo mais. Buscando coerência nas informações que a gente consome. Mas a gente tem várias pessoas aqui ao nosso redor já que mandaram, inclusive, vídeos no WhatsApp maravilhosos dizendo que o coronavírus é uma estratégia de marketing. Eita. Beijo, sociedade. Mas, assim, aqui do lado, sabe? Então, sei lá, eu acho que considerando o nível de falta de conhecimento das pessoas pra determinados assuntos, eu acho que a gente tá menos protegido. Intenso. Gente, eu tive que pedir pra minha faxineira, pelo amor de Deus, ficar em casa. É. E eu falei, clara, meu amor, eu vou te pagar. Fica em casa, eu vou te pagar. Não vem, eu vou te pagar. Falei 30 vezes. E ela falou, mas eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro. Eu falei, meu amor, eu tô falando, fica em casa, eu vou te pagar. Aí ela falou, mas eu preciso. Eu falei, eu entendo, mas fica em casa que eu vou te pagar. Entendeu? E é difícil, cara. E eu entendo, porque estruturalmente no Brasil existe um medo muito grande de não ter dinheiro no fim do mês. Exato. Mas a gente precisa trabalhar essa consciência aí. A gente tem esse medo? Sim, óbvio. A gente tá aqui querendo conteúdo no Brasil. A gente não para de trabalhar não. Não para não. Próximo. Biscoito ou bolacha? Quem é bolacha na fila do pão, né? Quem é bolacha? Mas por que comparar biscoito, que é algo gostosinho e gostoso, com tapa? Não, não entendeu? Não tem bom, né? Não tem comparação. Burger King ou McDonald's? Cara, eu gosto muito do sanduíche vegetariano do McDonald's. Muito. Eu sou fascinada pelo Whopper do Burger King. Mas eu prefiro a batata do Burger King. É, e a maionese também. E eu comi... Ah, eu comi também o Whopper de planta, com carne do futuro. Muito bom também. Gosto dos dois. Aquela, né? A Cris tá desapejando de carne, cara. Eu não quero mais carne na minha vida. Pizza Hut ou Domino's? Pizza Hut. Pizza Hut? Ah, eles têm os dedinhos assim... Cara, eu nunca gostei. Eu amo. Nenhum dessas duas? Não, Domino's eu não curto muito, não. Ah? Eu nunca gostei assim. Mas assim, Domino's eu fui há muito tempo atrás. Pode ter mudado, né? Mas a estratégia de marketing do Domino's é sensacional. É do Habibis, né? Não, é do Espoleto. É. O Espoleto não é do Habibis? Não. Bom. É? Não sei. Não, Ragazzo é do Habibis. Ah, sim. Ragazzo é. Ah, sei lá. São tantos cartéis. Próximo. Vocês têm papel higiênico? Aqui, acabou. Muito obrigado, Zotovás, pela sua mensagem. Então, uma dica, tomem banho. Próximo. É, faça, né? Me cansa, gente. Foi no banheiro? Toma banho. Ó. Use o chuveiro. Ai, acabou o Habibis. Eu tenho que agora prender meu intestino? Não. Ainda tem água no mundo. Ainda bem. Próximo. Próximo. Vocês estão com medo do coronavírus? Eu acho que quem tem amor próprio, tem medo. Eu ia falar outra coisa. Porque... Autopreservação, né, gente? Eu acho que todo ser vivo que sente a sua espécie ameaçada por qualquer coisa que seja, precisa ter medo por questão de consciência de comunidade. Olha que frase linda. Aulas de filosofia utilizaram essa frase em breve. Filosofia. E eu tenho medo, sim. Eu tenho medo, principalmente, da ignorância das pessoas, da quantidade de fake news. Porque eu acho que tem muita gente comparando o que a gente está vivendo com o surto de Sars, de H1N1 e tudo mais. E eu acho que o que mais prejudica o coronavírus é a quantidade de informação. Porque ela desenforma mais do que informa. Exatamente. Vou ler meu textinho. Posso? Pode, por favor. Algo invisível chegou e colocou tudo no lugar. De repente, os combustíveis baixaram. A poluição baixou. As pessoas passaram a ter tempo. Tanto tempo que nem sabem o que fazer com ele. Os pais estão com os filhos, em família. O trabalho deixou de ser prioridade. As viagens e o lazer também. De repente, silenciosamente, voltamos para dentro de nós. Para entendermos o valor da palavra solidariedade. Num instante, damos conta que estamos todos no mesmo barco. Ricos e pobres. Que as prateleiras de supermercado estão vazias. E os hospitais cheios. E que o dinheiro e os planos de saúde que o dinheiro pagava não tem nenhuma importância. Porque os hospitais privados foram os primeiros a fechar. As garagens e parques estão parados. Igualmente, os carros tops de linha e os carros mais velhos. Simplesmente porque ninguém pode sair. Bastaram meia dúzia de dias para que o universo estabelecesse a igualdade social. Que se dizia ser impossível novamente. O medo invadiu todo mundo. Que isso sirva para nos darmos conta da vulnerabilidade do ser humano. Não se esqueçam. Bastou meia dúzia de dias. E eu acho que essa é uma das maiores lições que a gente pode tirar do coronavírus. A nossa vida não está nas nossas mãos. Ela existe independente das nossas escolhas às vezes. Muitas das vezes. E a gente precisa saber disso e cuidar dela. A gente precisa cuidar da nossa vida como se ela fosse um presente mesmo. E ela é um presente. E às vezes a gente esquece. A gente prioriza estar no trabalho até 11 horas da noite do que estar em família. A gente não sabe o que acontece daqui a uma hora. Não sabe. Então você tem que realmente cuidar. E às vezes aproveitar. Sim. Aproveitar aquele momento. Aproveitar as pessoas que estão ao seu redor. Sim. Aproveite sua vida. Sabe? Ah, mas eu não tenho vida. Eu tenho que ficar preso dentro de casa. Aproveite ficar dentro de casa preso. E lembrando que isso vale para todo mundo. Exato. Independente se você ganha 500 reais por mês. Ou 500 mil reais por mês. A sua responsabilidade como ser humano é a mesma. A sua responsabilidade com a sua família e com você mesmo é a mesma. Exato. Então pense no valor que a nossa vida tem e dê atenção a isso. Boa. Principalmente. Obrigada a todo mundo que mandou perguntas. Ficou um vídeo zaço. Meu Deus, meia hora. Beijo. Vai ser difícil subir esse vídeo agora. Tchau. 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 Tchau, tchau.